Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Um lindo dia hoje, meu Deus, eu adoro a Páscoa, o renascer comemorado pelos cristãos, pelos judeus, mas uma coisa interessante, pelos muçulmanos, a Páscoa não é comemorada, mas aí nós temos aí um bilhão, acho que um bilhão, está batendo um bilhão de pessoas, de crentes do islamismo, eles não comemoram a Páscoa, mas hoje é um dia muito especial para vocês, para nós, para todos, para os espiritualistas, enfim, para os cristãos de todo o mundo, para os judeus também, por dois fatos distintos, um porque você teve a conclusão do êxodo, da terra prometida, da saída dos judeus do Egito, e para nós, para os cristãos, eu sou uma cristã espiritualista, é comemorada a ressurreição do Cristo. Linda, inclusive nas imagens, na passagem da Bíblia, nós temos a presença de dois anjos, que estavam presentes na hora do renascimento do Cristo, simbolizando aí a nova vida de todo mundo, e para quem tem fé, para quem acredita, então uma boa Páscoa para todo mundo. E eu vou continuar hoje com as dúvidas dos internautas, que eu estou adorando fazer esse tipo de programa, eu tenho aqui umas quatro, cinco perguntas, seis perguntas, vamos ver se dá tempo de responder todas, né? A primeira é a Margarete Souza, e ela falou, ela relembrou, ela falou, Mônica, lembra que você comentou num programa, foi do Trump, eu acho que há quatro, cinco programas atrás, eu comentei que provavelmente, rapidamente, o Trump iria iniciar uma guerra, e não é que está acontecendo mesmo? Os Estados Unidos e a Coreia do Norte, eles estão quase, quase que a um passo da guerra, né? A gente espera, como espiritualista, que, pelo amor de Deus, que não tenham tantas mortes, que a gente tente quebrar, cortar essa energia, mas do modo que está caminhando, a gente pode migrar para uma coisa muito séria, e isso estava muito claro, tanto que eu falei, olha, podem aguardar um, dois meses depois da eleição do Trump, que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, infelizmente está acontecendo. Uma outra, uma outra ouvinte, e também, e também que me acompanha no Facebook, ela falou assim para mim, Mônica, o otimismo ajuda? O otimismo funciona? A gente tem que lembrar que ser otimista é muito bom em todos os sentidos, né? Inclusive, existem pesquisas dizendo que as pessoas otimistas têm mais chances de terem promoção, as pessoas otimistas, elas têm mais chances, inclusive, de ganhos de jogos de azar, as pessoas que são mais otimistas, elas têm uma vida com mais qualidade e vivem mais também, e segundo a angelologia, o otimismo funciona, por quê? Porque quando você está otimista com pensamento positivo, a tua aura expande, que é a aura, é um corpo muito sutil, ele é basicamente composto como se fosse uma teinha de aranha, muito fininho, muito tênue, e que ela nos envolve. Então, ela pode ser bem pequenininha, como pode ser grandona, né? Então, tem textos aí que dizem que uma aura pode ter mais de um metro, outros um pouquinho menos, e ela tem um fator de luminosidade, né? E é essa aura que faz com que o nosso anjo da guarda consiga ficar ao nosso lado. Segundo a cabala judaica, durante 20 minutos, todos os dias, aí você poderia encontrar através do livro Anjos Cabalísticos, ou da Magia dos Andes, eu trouxe até aqui para a gente falar sobre talismãs e pantáculos também, você pode descobrir o horário que ele passa na Terra, e ele vem, ele sai do plano etérico, ele retira as informações da tua aura, que estão impregnadas na tua aura, e leva, então, para o outro plano, exatamente para poder conseguir te ajudar nas coisas que você deseja e precisa. Então, basicamente isso, o otimismo faz também com que a tua aura entre em expansão e você consiga ter uma atuação do teu anjo da guarda com mais proteção. Bacana, né? Eu sempre fui muito otimista, apesar das dificuldades, eu sempre, pelo menos enquanto eu estou falando, eu falo com os meus clientes de uma pastoral através do Skype, eu estou sempre sorrindo, eu não consigo falar sem sorrir, quer dizer, já é uma forma de, que a gente acaba estabelecendo, o otimismo tem que contagiar, né? Principalmente quem é espiritualista, quem gosta, quem é ocultista de modo geral, né? Aliás, o ocultismo tem a ver com o estudo de tudo isso que eu estou falando, né? Não se refere ao estudo de coisas más, tá bom? Uma outra, uma outra ouvinte perguntou a Silvia Matos, perguntou assim, Mônica, o que é a projeção astral? Cresce que quando a gente dorme, quando a gente entra no sono profundo, nós teríamos a capacidade, o nosso espírito teria a capacidade de sair, de nos envolver, ir para uma outra dimensão, só que nós somos presos por um cordão de prata, também muito tênue, muito fininho, onde você conseguiria, depois que você fizesse toda a sua viagem, para reencontrar pessoas, na verdade, muito dos sonhos que nós temos, o que que é? Nada mais é do que projeções astrais que você faz, principalmente quando aqueles sonhos são muito reais. Tem uma tradição que diz assim, quando você está dormindo e você tem a sensação que você caiu da cama, é a volta do teu espírito para a projeção astral. Então, a projeção astral praticamente acontece todas as noites, e basicamente ele difere do sonho, por quê? Sonho, por exemplo, é você estar se olhando no espelho, e sonhar com aquele seu espelho se transformou num cavalo, isso é sonho. Ele vai além da imaginação, é algo irreal. E a projeção astral é quando você sonha com alguém muito querido, e é tão real, ou seja, cresce que esses espíritos, que essas pessoas, quando você estava em descanso, você acaba encontrando com aquela pessoa, e, enfim, fazendo o que você quiser, conversando, trocando ideias, namorando, estudando, enfim, trocando informações, mestres e discípulos se encontram em projeções astrais, você poderia trafegar pelo mundo inteiro, e isso é projeção astral. Em alguns casos, especificamente, a projeção astral, você tem a sensação que você está flutuando. E outra coisa para lembrar, quando você sonha muito que você está flutuando, voando, e isso também pode significar, através do sonho, que você está extremamente ansioso, ou muito cansado. Outra pergunta, uma aluna minha, ela perguntou assim, Mônica, eu tenho chances de encontrar a minha alma gêmea? Isso era uma coisa que eu queria falar para vocês, ela tem mais de 50 anos. Geralmente, essas pessoas que já passaram dos 50, claro que toda regra tem exceção, mas eu, particularmente, eu acho muito difícil de você encontrar um parceiro. Você fala, como assim? As almas gêmeas não estão aí para se encontrar? Eu acho que, espiritualmente, de uma forma, como é que eu vou dizer, não é questão de ser antiética ou contra a espiritualidade. Se você busca, você é mulher, se você busca um homem, eu acho que o homem, ele deve ter alguma questão genética, biológica, que ele tenha um problema muito difícil de aceitar as pessoas mais velhas. Eu sinto isso. Eu não queria que isso acontecesse, eu queria que todo mundo se aceitasse como a gente entende na espiritualidade, mas vocês vão te concordar que é muito difícil. Eu acho que eu posso colocar, sim, acho que a cada 300 casais que eu vejo que se formam, talvez três, eu vejo casais de 50 anos se encontrando para ter uma vida em comum. É muito difícil. Eu acho que a gente não pode culpar só os homens. Também, em parte, pode ser culpa das mulheres. A gente entra num comodismo, as mulheres entram numa relação mais cômoda, elas não querem ter dor de cabeça, preocupação que faz muito bem, e os homens também não. Eu sinto isso nas minhas consultas. Quando ela tem um valor econômico, um poder econômico, ou quando a minha cliente está financeiramente muito bem, eu sinto que essas mulheres, acabou acontecendo o encontro. E eu acho, sim, que os homens, para entrarem num relacionamento com mulheres depois dos 50, é muito raro. Então, não se iluda muito. Espero e torço para que um dia isso mude, mas eu acho muito difícil, viu? Às vezes eu vejo clientes falando assim, Mônica, minha mãe ficou viúva, ela tem 65 anos, será que ela conhece uma outra pessoa? É muito difícil. Mesmo no mapa, acaba demonstrando isso, né? Claro que eu torço para todo mundo ser feliz. E claro que eu sempre tenho esperança que todas as pessoas encontrem aí suas parceiras e seus parceiros. Mas eu não sei, eu acho que existe um fator biológico, existe algum fator biológico, físico, alguma coisa que no homem, eles têm um não atrativo por mulheres mais velhas, não sei, de repente, pelo olhar masculino, não sei, de repente uma mulher de 50 pode parecer a eles 60 ou uma mulher de 60 pode parecer 70, pode parecer... Eu não sei, a biologia é a ótica do olhar masculino, eu não posso responder por eles. Mas que existe muita dificuldade, sim. Se a gente for entender que isso é uma genética, que eles estão condicionados, isso desde a pré-história, quer dizer, desde os tempos das cavernas, onde eles olhavam as suas mulheres e dali vislumbravam a possibilidade delas darem bons rebentos, eu não sei se isso pode ser um fator que vai quebrar lá na frente pelo fato de serem mais velhas, mas é um pouquinho mais difícil. E com a mulher, não, né? Eu mesma, eu estava com 24 anos, eu me casei com um homem de 50, que é o pai do meu filho, a gente não vê esse tipo de problema, né? Mas é muito difícil você ver o contrário, é muito difícil você ver um rapaz de 24, 25, casando com uma mulher de 50, é muito raro. E hoje eu vejo mulheres na mídia, nossa, tantas aí, nem sei se elas estão namorando ou estão casadas, até vou pedir desculpa. Por exemplo, você tem uma Marília Gabriela que aparentemente está sozinha, você tem uma Ana Maria Braga, também não sei se ela está namorando ou não, eu não acompanho muito as mídias sociais para poder te responder, mas acaba tendo, ou geralmente as pessoas moram em outras cidades, ou moram em casas separadas, acaba sendo um condicionador com mais dificuldade mesmo de você conhecer alguém. E eu não entendo por que esse dificultador das pessoas também ficarem solteiras e sozinhas, qual é o problema? Você tem que ver o que é bom para você. Aliás, eu assisti Ana Maria Braga, não me lembro, quinta ou sexta-feira, no intervalo de atendimento, eu estava assistindo a Ana e uma senhora participante do Big Brother que eu achei incrível, ela com 70 anos, aliás, muito bonita, essa senhora que participou, não sei o nome, porque eu não assisti o BBB, e ela comentando que ela não tinha muita previsão de encontrar um parceiro porque ela estava vivendo muito feliz, os filhos gostavam muito dela, ela estava muito feliz com os netos. Então, tem pessoas que se dão bem realmente sozinhas, eu estou sem ninguém já há 10, 12, 13, 14, nem sei quanto tempo, mas é gostoso, faz bem, dependendo da pessoa e se ela tem questões também de espiritualidade, se você é bruxinha, se você é sensitiva, se você gosta dessas técnicas espiritualistas, se você pratica essa arte, ou cultista, ou tipo de filosofia, você pode ter sim um dificultador para encontrar aí o seu parceiro, tá bom? Outra pergunta, da Karine, a Karine pergunta assim, Mônica, os meus vizinhos não param de brigar, o que que eu posso fazer espiritualmente para eles pararem, eles vivem brigando? Karine, o que que você pode fazer? você pode orar para o anjo da guarda dessas pessoas para pedir para que eles se acalmem e a melhor leitura que você pode fazer é o Salmo dos Anjos, que é o Salmo 90 ou o Salmo 91, você pede para eles ficarem apaziguados, para que o anjo consiga interceder sobre esse casal, você pede para ter mais harmonia, que com certeza essas brigas vão cessar, não é fácil, se você estiver disposta, você pode acender uma velinha branca, que eu vou preparar um outro programa, eu tive um e-mail que me mandaram querendo saber sobre a cromoterapia e a influência das cores, nesse caso, você pode acender uma velinha branca se você achar adequado, ou mesmo mentalizar para o teu anjo da guarda e interferir e pedir para o anjo da guarda dessas pessoas para que eles cessem e parem de brigar tanto, eu tive uma outra cliente minha de mapa que ela falou assim, Mônica, eu tenho tanta dor aqui na moleira, tanta dor no alto da cabeça, o que é isso? Nada mais ela está falando do que? Do chakra, que é esse vórtice de energia que todo mundo tem, então o que é, o que significa o chakra, chakra vem do sânscrito, ele significa roda, giro ou cíclico, então é em forma de uma espiral, cresce que ele tem uma energia circular, como se fosse uma hélice, e nós teríamos ao todo, acredita-se, os hindus acreditam, que existam 72 mil chakras distribuídos pelo corpo humano, esses chakras seriam também os pontos relacionados à acupuntura, porém os principais chakras ou chakras, ou chakras, eles são sete e eles têm as suas localizações, no caso, o chakra da moleira, que é o último chakra, é ele, quando nós nascemos ele se abre, e quando nós formos morrer, ele ainda continuaria aberto para a nossa alma conseguir ter por essa linha muito tênue, a gente consegue ter essa finalização desse processo energético por outro plano, através desse chakra da moleira, por isso que a moleira do bebezinho também ela está se formando, ela é molinha, ou por exemplo, quando eu fiz a minha raspagem no candomblé há 38 anos, vai fazer 39 anos, o pai de santo quando fez, o que ele faz? Ele pega um canivete, gente, isso é, vocês podem pegar fotos antigas, vai no Google, digita, você vai ter a incisão que é feita no alto da nossa cabeça, mas ele pega um canivete e ele chega a abrir, ele abre, ele abre, você tem fósseis que a abertura é imensa, eu não sei como é que a pessoa não teve algum problema de infecção, mas é feito então essa abertura na qual ele faz os rituais relacionados, infelizmente, com os animais, porque precisa do axé, algo que eu sempre discordei, um dos motivos que eu saí do candomblé foi esse, eu não aceito o sacrifício dos animais, não entra na minha cabeça, não entra, então um dos motivos que eu saí e não dei prosseguimento ao estudo religioso frente ao candomblé foi esse, mas eu tenho que respeitar, porém, para mim não me faz bem, eu saí, então é feito uma incisão exatamente para entrar a energia do teu orixá, e as pessoas me perguntam, Mônica, e as suas coisas, e tudo que você tinha, porque a gente tem, todo o simbolismo do ritual, nós temos os nossos axés, eu despachei tudo, já há muitos anos, já há mais de 30 anos eu despachei, porém, eu sinto os meus orixás comigo, eu sinto as minhas entidades da Umbanda junto comigo até hoje, então são meus protetores, são os meus guias, os meus orixás, eu sinto a energia deles, principalmente quando eu tenho uma movimentação junto a uma cachoeira, ou quando eu estou próximo ao mar, eu sinto aquela energia positiva, quando você está num lugar meio voltado para a natureza, você sente aquele poder bom, pode ter certeza que essa coisa boa que te vem para você é a energia do teu orixá, como é que a gente não pode sentir o impacto da deusa quando você está numa cachoeira, quando você está debaixo de uma chuva, quando você está na frente do mar, aquela energia positiva do mar que é a proteção de emanjar, quer dizer, tudo isso tem relações com os deuses africanos, né, e voltando então para o chakra, ela diz que tem muita dor na cabeça, ela sente aquela pontada na cabeça, é uma alta energia que ela tem mediúnica, espiritual, e claro, toda pessoa que tem mediunidade ou sensibilidade, ela geralmente vai ter dor de cabeça abessa, ela vai sentir incômodo em lugares muito cheios como o shopping, ela não vai nem ter muita paciência, é uma pessoa que ela tem um pouquinho de reserva, algumas pessoas vão sentir na verdade insônia, porque você tem essa vibração toda espiritual acontecendo, essa energia que vibra em você e você tem esses condicionamentos dos chakras que quando eles trafegam bem, quando eles giram bem, né, porque é uma roda, ele entra nesse movimento, se está tudo bem harmonizado, isso provoca em você sempre boa saúde, tá bom? Uma outra moça, que é a Cristina de Porto Alegre, ela falou assim, Mônica, você sabe o que é o oponopono? Você já ouviu falar? O que que é isso? É muito bonito, não sei se vocês já conhecem, né, mas o oponopono é o seguinte, ele é um processo de cura que vem lá do Havaí, é uma técnica de cura em si e faz com que você elimine da tua vibração espiritual, da sua vibração energética, que você limpe estruturas que possam ter acontecido, se os teus antepassados fizeram alguma coisa ruim pra alguém, o que que acontece? Você vai desenvolver karma, você vai acabar acumulando karma sem você ter culpa, eu falei isso no programa passado, às vezes os seus filhos, netos, bisnetos, podem estar passando por períodos difíceis e são pessoas de bom coração, pode ser que houve o desenvolvimento de algum karma feito por algum ancestral teu, isso acontece, e o oponopono, ele quebra o mal pela raiz, então você deveria fazer pelo menos esse exercício durante 30 dias, como é muito grande, eu só vou ler um trechinho, mas depois você digita no Google, você imprime, faça essa oração durante 30 dias pra limpar essas energias negativas, karmas de ações passadas, eu vou ler um trechinho, olha que bonito, divino criador, pai, mãe, filho, todos em um, se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a tua família, parentes e antepassados em pensamentos, em fatos, ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o teu perdão, deixe que isso se limpe, purifique, libere, corte todas as memórias, os bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é, pra limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, eu digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, eu declaro-me assim em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes e por esse instante em seu tempo por tudo que não me agrada de minha vida presente eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Bonito, né? Isso aqui é só um trechinho, quer dizer, na verdade eu não li inteiro porque iria tomar muito tempo, mas é muito bonito, você pode fazer essa oração pelo menos pra 30 dias, essa técnica ao ser lida, ela expande a tua aura e também favorece o apoio e o auxílio do teu anjo guardião. Deixa eu contar outra coisa pra vocês, eu vi no feed de notícias do Facebook, eu vi uma moça convidando as pessoas pra um curso de cristais e ela dizendo assim, vocês sabem qual que é a diferença entre talismã e amuleto? Ela colocou na chamada do curso dela, um atrai e o outro afasta as coisas negativas. na verdade, gente, o amuleto é algo simples que tem na natureza, por exemplo, um trevinho de quatro folhas é um amuleto, são pedrinhas, pedras cristais são considerados amuletos. O talismã, ele é confeccionado, por exemplo, até trouxe um exemplo aqui pra vocês, ó, aqui, ó, por exemplo, isso daqui, ó, não sei se vai dar pra ver, mas isso daqui é um talismã e quase um pantáculo, quem não tá acompanhando a gente depois pode acessar e quem tiver agora me ouvindo, você pode ir na Rádio Mundial no Facebook que eu tô ao vivo, tá? E depois desse vídeo eu vou postar no meu no meu programa, eu vou postar na minha página do YouTube. Então, os pantáculos e os talismãs, eles têm um fundamento, tanto que eu tenho uma coleção de anéis, eles todos, eu fiz os rituais de pantáculos em cada um deles pra proteger. Então, deu pra entender a diferença? A amoleta é uma pedrinha que você acha no chão, uma pedrinha, um cristal, um trevo de quatro folhas e o talismã, ele tem um fundamento, ele tem um ritual inserido nele pra você ter e obter mais proteção. Os talismãs rúnicos, né, que outro dia eu falei também no programa que eu tinha colocado na minha carteira, minha carteira eu perdi, fui parar no Rio de Janeiro, depois eu encontrei com todos os documentos intactos na carteira, são talismãs e pantáculos. Então, ó, inclusive tá no meu livro A Magia dos Anjos Cabalísticos, que é um livro muito bom pra quem gosta de fazer os rituais, os pantáculos, os talismãs, você pode fazer a magia branca pra você atrair a energia positiva do teu anjo da guarda e você entrar em contato e obter as graças que você tá precisando do teu anjo da guarda, tá bom? E toda vez que eu faço o programa, sempre já tá na hora de acabar, gente, é rapidinho, né? Tanta coisa boa pra falar, mas a gente vai falar no próximo programa com mais dúvidas e pedidos dos internautas, as pessoas que me acompanham e eu sempre deixo os meus contatos no final do programa, tá bom? Então, lembrando, o telefone da editora de segunda a sexta é 4708-1950, 4708-1950, você pode falar com a Márcia, ela é minha irmã e secretária que trabalha lá comigo, tá bom? No site, pra você obter os meus livros, que são muito bons, não é porque eu escrevi não, mas tem uma gama de interesses aí de espiritualidade, você pode digitar no Google www.companhadosanjos.com .br Lembrando que eu tenho uma parceria maravilhosa com as livrarias Saraiva, eles têm todos os meus livros, né? Você basta pedir ou encomendar que eles encontram e oferecem pra você os livros na Saraiva, um dos mais comprados, graças a Deus, que eu adoro também esse tipo de parceria, mas o mais pedido é o Tarot dos Anjos, que é muito fácil de você aprender, tem todas as dicas e você tem o CDzinho, o DVD, o CD, na verdade o DVD, que é o DVD, de aula pra você aprender o Tarot, tá? No Facebook eu tô como Mônica Buonfiglio, se você digitar Mônica B-U-O-N você vai cair na minha página, no Instagram também você me acompanha como Mônica dos Anjos 72 e lembrando que eu tô no YouTube também, com Mônica Buonfiglio ou editora Companhia dos Anjos, você também cai na minha página e acompanha todos os vídeos que eu tô postando semanalmente aqui dos programas que eu tenho feito, tá bom? Semana que vem eu tô de volta pra falar de mais informações sobre espiritualidade aqui na Rádio Mundial, a rádio que só trata de temas relacionados ao que faz bem a alma, tá bom? Sobre o comando do Pedro que está na mesa, já tá dando um sinal pra mim pedindo pra eu dar um tchau pros meus ouvintes e pras pessoas que estão assistindo. Meus amores, não tenho nem que falar de felicidade que eu tenho por estar aqui com vocês terminando esse dia lindo de Páscoa até semana que vem se Deus quiser pra mais um programa Mônica Buonfiglio Namastê Gratidão e até semana que vem Tchau Tchau